Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos e a influenciadora Jéssica Beatriz encontrou por lá em Nova Iorque a prima da Virginia Fonseca, a Emanuele Fonseca E a Emanuele está turistando por Nova Iorque e acabou encontrando a Jéssica por lá e a gente vê um pouquinho do passeio das duas por Nova Iorque Gente, a gente está levando a Manu num lugar maravilhoso que é o que? Seafo O peixe É uma resola de peixe E a única que tem que ter Não, mas tem butchers Não sabia que butchera era só ouviu? Acho que é Acho que é, mas eu espero que seja Antes de mostrar pra vocês essa vista, calma Olha essa vista Olha essa vista Ai, que lindo Nossa, e daí Tinha um arco-íris muito, muito lindo que a gente viu Não viu um arco-íris lindo? Muito lindo Não deu pra gravar, mas Tá gravado no meu coração E é isso Na memória Na memória No coração Tudo E agora a gente vai entender sempre Uma arco-íris Que fala The 10 Beauty Vou mostrar pra vocês Hello Olha onde estamos Olha que linda essa vista, gente A gente está meio perdido Mas a gente vai se achar Por jeito que nunca se perde Sempre se acha E a gente A frase motivacional E a gente está indo na Brooklyn Bridge Sim Aí a gente vai lá pra ver a vista Vou mostrar pra vocês O pôr do sol está sendo mais cedo And that's it Let's go Muito legal esse encontro das duas Da Jéssica Costa e da Emanuele Fonsica Mas cadê o namorado da Emanuele? Pois é Ele é piloto e deve estar trabalhando E ela está em Nova York curtindo a vida Olha só onde estamos Uma igrejinha Que eu amo Mas agora a gente vai lá Ver o memorial das torres E o pôr do sol Deve estar a coisa mais Deve estar acontecendo assim É a coisa mais linda do mundo Olha isso A gente vai ver o pôr do sol Então a gente vai acontecendo Correndo Vamos ver o pôr do sol acontecendo Olha e tal Vamos Olha, estamos aqui Quando chegou Paulo Augusto Jéssica Jéssica, say hi to my followers From Brazil E eu gosto que a Jéssica mora aqui em Nova York E vai ajudar a gente É um turista aqui Bora turistar Então é isso Conhecemos o Vessel Fomos no shopping Fizemos comprinhas Depois eu mostro pra vocês Meu óculos Olha Estou tão feliz Olha, mais uma vez aqui O vídeo eu gosto de fazer isso A gente fica no meio E ó Espera Vamos pra 05 E roda Ai, ficou lindo demais O vídeo é seu? Sim Já estou fazendo o vídeo Não, é lindo Não compensa correr Olha lá a estátua Olha o pato Olha o pato Pato E a Jéssica Beatriz Está viajando bastante pelo mundo E toda vez que ela vai pra Nova York Ela vai para os mesmos lugares Gente, acredita? Esse prédio aqui Olha só Ela já foi várias vezes Em todas as viagens Mas dessa vez Tem a Emanuele Conhecendo os lugares Juntinho com a Jéssica Mas depois eu fico meio tonto Mas fica lindo o vídeo Faz Coloca na 05 Aponta pro meio Pra cima Câmera Na 05 Isso Vem pra aí no meio Aí grava e roda Você vai rodando Mas rodando com mais vontade Assim, sabe? Foi uma coisa bem bacana Eu tava com tanta vontade Eu machucou A pessoa Compreende E cheguei aqui no meu destino Que a gente está aqui no The Vessel The Vessel Aí eu, a Jéssica Paulo Augusto E a amiga deles Daqui a gente vai no Highline 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 É maravilhoso Mais um dia aqui em Nova York